Qualificar-se profissionalmente é o sonho de muitos jovens que querem ascender no mercado de trabalho. A instituição beneficente Abadeus abraçou uma parceria que visa instruir os jovens aprendizes. Eles aprendem desde a postura, apresentação, a própria qualificação no aprendizado, direcionado para aquele setor ou segmento qual ele é requisitado pela empresa. Então a Abadeus tem hoje uma planilha de cursos que tem no total 16 cursos que abrangem desde técnica de atendimentos a questão do setor da indústria plástica. O projeto é uma atividade obrigatória para empresas a partir de 7 funcionários não optantes pelo Simples que devem contratar de 5 a 15% do quadro de funcionários como menores aprendizes. Os jovens têm a instrução profissional na própria instituição e também nas empresas. O programa chama-se aprendizagem. Então, essa aprendizagem é dividida em uma parte teórica e a outra parte prática. A parte teórica acontece dentro da instituição Abadeus e a parte prática dentro da empresa. Então dentro da empresa eles têm a aprendizagem prática e aqui a aprendizagem teórica. Os alunos do projeto veem uma nova oportunidade de se abrir com a inclusão no projeto. Para mim o que trouxe aqui foi que eu quero ter responsabilidade, ter as minhas próprias coisas e cuidar mais das minhas coisas. Daí o menor aprendiz, sim, eu vi que tinha responsabilidade. Que, sim, como estivesse estudando, estudar para mim é normal, mas assim, responsabilidade mesmo, no serviço. Eu tinha que ter responsabilidade. E para mim foi bom para eu chegar até aqui no menor aprendiz. A gente aprende a... a gente faz vários trabalhos em equipe, a pessoa aprende a se... Dá para a pessoa aprender a se comunicar com outras pessoas. O curso tem 23 meses de duração e a ideia é transformar estes jovens em possíveis grandes profissionais amanhã. O benefício que ele traz é oportunizar para jovens que nunca trabalharam ou que não teriam, de repente, uma chance no mercado de trabalho, a possibilidade de eles começarem a construir um currículo. Eles passam pelo programa, ficam 23 meses no programa. Isso dá a eles a possibilidade de futuramente, depois de participarem do programa, se apresentarem para uma outra empresa com um currículo.